Oração a São Bento para pedir proteção contra os perigos. Ó glorioso São Bento, modelo sublime de todas as virtudes, depósito puro da graça de Deus, eis-me aqui, humildemente prostrado diante de Ti. Imploro ao Teu coração cheio de amor, para que intercedas por mim diante do trono de Deus. A Ti recorro em todos os perigos que me rodeiam. Protege-me dos meus inimigos, do mau inimigo em todas as suas formas. Inspira-me a imitar-Te em todas as coisas. Que Tua bênção esteja comigo sempre, de modo que eu possa fugir de tudo que não for agradável a Deus e evitar assim as oportunidades do pecado. Docemente, eu te peço que consigas de Deus os favores e graças de que eu tanto necessito nas provas, misérias e aflições da vida. Teu coração sempre esteve tão cheio de amor, compaixão e misericórdia aos aflitos ou àqueles com problemas de qualquer tipo. Tu nunca te despediste sem consolo ou ajuda a qualquer pessoa que tenha recorrido a Ti. Portanto, invoco a Tua poderosa intercessão, na esperança que Tu escutarás minhas orações e me concederás a graça especial em favor do que eu tão seriamente Te imploro. Faça agora o seu pedido com muita fé. Se desejar, você pode escrever o seu pedido nos comentários deste vídeo para que entre nas orações de todos. Que este pedido seja atendido se for para a glória de Deus e para o bem de minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você gostou desta oração, faça com que ela chegue a mais pessoas. Encaminha este vídeo para os seus amigos através do WhatsApp. E espalhe-o bem. E se você ainda não se inscreveu, embaixo do vídeo tem a palavra INSCREVER-SE. Aperte lá e você vai receber sempre novas orações de fé e amor. Aperte lá e você vai receber sempre no meu